Boa tarde, agradecer a Deus por esse momento, agradecer a presença de todos, desejar sorte na sabatina que vai ser feita hoje ao doutor Rodrigo, agradecer a presença dos senhores deputados, membro da mesa, doutor Deodalto, Rosenberg Reis, doutor Osório, agradecer os presentes, pessoas que acompanham o Tribunal de Contas do Estado, imprensa, escrita, falada, televisada. Reunião, roteiro, reunião, havendo número regimental, declaro aberto os trabalhos da reunião extraordinária da concessão extraordinária da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, que, conforme o constatamento edital de convocação, tem em sua ordem do dia a reunião pública do doutor Rodrigo Melo do Nascimento, indicado pelo Poder Executivo, através da mensagem 40, barra 2017, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ressaltando que a comissão seguirá o rito estabelecido no artigo 242 do Regimento Interno. Dani, nesse trabalho, registro a ilustre presença, reiterando já o informado, as ilustres presenças dos senhores deputados e membros desta comissão, o doutor Deodalto, deputado Rosenberg Reis, também presente deputado Osório. Prosseguindo, comunico que a presidência da comissão avocou a relatoria da matéria nos termos previstos do inciso 4 do artigo 37 do Regimento Interno e da início à argüição pública do senhor Rodrigo Melo do Nascimento. Antes, antes de passar a palavra, a presidência gostaria de ressaltar que, de antemão, atribui ao indicado o preenchimento de todos os requisitos constitucionais para o preenchimento do cargo, previsto no nosso inciso 4 do parágrafo 1º, do artigo 1, 2, 8 da Constituição Estadual, que serão detalhados em tempo, registrar a presença do deputado Putin. Serão detalhados na leitura do parecer. Passo, então, a palavra ao senhor Rodrigo Melo para que, de forma sucinta, se apresente à comissão e, em linhas gerais, diga em que estará baseada a sua atuação como membro do Tribunal de Conta do Estado de Janeiro. Com a palavra, a vossa senhoria tem 15 minutos, isso é, não números exatos, mas aproximadamente 15 minutos para fazer a sua apresentação, por favor. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores deputados, aqui presentes, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma honra ter sido indicado pelo excelentíssimo senhor governador para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A minha experiência profissional, minha atuação profissional foi integralmente dedicada aos Tribunais de Contas. Eu trabalhei no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro durante cinco anos, trabalhei no Tribunal de Contas da União em Brasília durante oito anos e estou no Tribunal de Contas do Estado há quase dois anos. De forma que eu me sinto extremamente honrado e estou aqui disponível para responder às perguntas que as vossas excelências entendam por bem me fazer e dizer que eu tenho enorme respeito por essa Casa Legislativa, que tem uma legitimidade democrática para sua atuação em prol da sociedade e, desde já, externar a minha predisposição total a ampliar o diálogo com essa Casa Legislativa. A minha atuação profissional, senhor presidente, ela, em primeiro lugar, ela será pautada e já vem sendo pautada pela ética, pelo profissionalismo. Eu levo muito a sério o trabalho que eu faço. Eu sou um entusiasta dos Tribunais de Contas. Acho que os Tribunais de Contas têm um papel fundamental na nossa democracia, no sentido de fiscalizar, no sentido, principalmente, de orientar o gestor público, ensiná-lo a fazer a coisa certa, antes de punir. Porque o punir pelo punir não se justifica. Obviamente que temos situações em que não há jeito, nós temos que punir. Mas, antes de punir, nós temos o dever de orientar o gestor público, de exercer a nossa função pedagógica. Porque, a maioria das vezes, o gestor público não falha, principalmente prefeituras do interior, não falha por má-fé. O gestor público falha por desconhecimento, não só dele, mas também de sua equipe. E isso tem que ser muito bem... Há que se ter uma sensibilidade muito grande com relação a isso, para que o tribunal possa, em primeiro lugar, orientar para, aí sim, se for o caso, punir, principalmente nos casos em que haja má-fé do gestor público. O que é uma exceção. Eu tenho uma filosofia de trabalho, e disse isso ao governador, no sentido de que o tribunal tem o dever constitucional de fiscalizar os atos da administração pública. No caso do TCE, não só do Estado, como dos 91 municípios, excluída a capital, que é de atribuição do Tribunal de Contas do município. E, nessa atuação, eu acho que, eu entendo que o tribunal não pode jamais se colocar como um paredão, como um obstáculo intransponível para o gestor público. O gestor público tem uma vida que todos nós sabemos, não é fácil. Ele precisa fazer escolhas, precisa definir prioridades governamentais para que ele possa governar, e é para isso que ele foi eleito. Tribunal de Contas, Ministério Público, e aqui, em particular, o Tribunal de Contas, ele não pode ser essa barreira. Ele tem o dever de fiscalizar. A partir do momento que o gestor público, a partir do momento que o prefeito, a partir do momento que o governador define determinada ação, determinada política pública como prioritária, e ele tem legitimidade democrática para isso, cabe ao tribunal verificar se aquela iniciativa está de acordo com a lei. Em não estando de acordo com a lei, como que podemos fazer para que fique de acordo com a lei? O tribunal, então, tem esse dever. Ah, mas isso aqui está fora da lei. Essa iniciativa tem a lei tal que diz que não pode ser dessa forma. Então, vamos buscar uma alternativa. E, em estando de acordo com a lei, essa iniciativa do poder público, então, o tribunal também tem o dever de verificar a melhor forma para isso ser feito. Porque há várias formas para que aquela prioridade governamental seja alcançada. E o tribunal tem esse papel indutor de boas práticas, no sentido de que aquilo elencado como prioridade pelo gestor possa ser feito da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível. Então, essa é a minha linha de trabalho. Como disse, eu sou entusiasta dos tribunais de contas. Minha carreira profissional é... Tenho 14 anos de experiência em tribunais de contas. E, de forma que me sinto... Me sinto apto a desenvolver a atividade de conselheiro titular no Tribunal de Contas do Estado. Estou à disposição de vossas excelências para as perguntas que me queiram fazer. Reiterando aqui a presença dos membros da comissão, deputado Rosenberg Reis, deputado Deudalto, deputado Andréa Lazzaroni, também presente deputado Geraldo Pudim, deputado Osório, deputado Serafim, deputado Eliomar, deputado Bruno Dauari, presente nessa batina. Eu queria também agradecer o doutor Verdini, Marcelo e a Andréa, também auditoras do Tribunal de Contas do Estado. Nem a gente faz questão de registrar a presença de vossas senhorias. Após o aproximamento do doutor Rodrigo de Melo Nascimento, vou facultar o uso da palavra aos membros desta comissão, os demais deputados, pedindo tão somente para que as perguntas não sejam repetitivas, para que algumas posições já debatidas e respondidas, para que não sejam reiteradas, a menos que não tenha ficado bem esclarecido, e que, se pudesse, aí é um pedido especial, para que, se fosse bem econômico nas perguntas, para que a gente pudesse atender, pelo menos, num tempo razoável, e a gente conseguir concluir essa audiência em tempo que possa realmente não prejudicar a sessão ordinária, até porque não pode. Então, falado isso, agradeço aos deputados e reinicio o deputado Rosenberg. Tem perguntas? Deputado Rosenberg Reis, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente, a todos os deputados que compõem a tanta comissão que estão aqui participando. Doutor Rodrigo Melo do Nascimento, já o conheço, já tivemos várias vezes, nos encontramos no próprio tribunal. O que eu vejo? As prefeituras, nós estamos falando dos 92, só 91, que o estado, o Rio de Janeiro tem seu tribunal, tem uma lacuna entre o tribunal e as prefeituras, como o senhor mesmo registrou. Muitas prefeituras, muitos prefeitos e administradores não querem errar, acabam errando não sabendo. Então, eu acho que tem que ter uma proximidade muito forte do tribunal de contas, trabalhando a preventiva, não sempre trabalhando a corretiva. Mas, chegado aqui a poucos dias, não teremos mais candidatos a prefeito, pelos seus erros cometidos e por falta até de orientação do tribunal de contas. Essa semana eu estava discutindo, vários municípios praticam os preços, uma discrepância muito alta. Um compra um remédio de um preço tal, outro compra um remédio de acima, outro compra muito mais acima, não tem um meio termo nessa questão. Os municípios podem economizar muito e o tribunal ou criar uma tabela ou alguma coisa para ferir isso, até para ajudar os municípios. Outra questão, muitos municípios têm dificuldade de estartar, ter um processo, um termo de referência, por falta de orientação. Então, o processo já nasce quadrado, vai terminar quadrado. Então, se tiver um parâmetro, um termo de referência do tribunal de contas disponibilizando aos municípios, aos prefeitos, isso vai poder contribuir muito. Obrigado, doutor Rodrigo. Então, eu quero que o senhor anote esses assuntos, são muito importantes para os municípios e também para as câmaras municipais. Pois não. Obrigado, senhor presidente. Por favor, doutor. Vossa Excelência vai se limitar a isso? Tem outra pergunta. Tá bom. Pois não, doutor. Muito obrigado. Agradeço a pergunta feita pelo excelentíssimo deputado Rosenberg Reis, quem já tive a oportunidade de conhecer. Com relação ao exame de economicidade, deputado, o tribunal tem feito da seguinte forma. Já houve um convênio no passado com a Fundação Getúlio Vargas para oferecer aos municípios um referencial de preços, principalmente no caso de gêneros alimentícios, um referencial de preços para que os municípios se balizassem em suas licitações e contratações. Por algum motivo, eu não estava no tribunal nessa época, essa iniciativa foi, de certa forma, abandonada. E o que eu posso dizer é que hoje o tribunal faz o seu exame de economicidade dos preços praticados nas licitações e contratos firmados pelas prefeituras com base em bases de dados informatizadas de reconhecida idoneidade. Por exemplo, existe um site, um banco de dados de preço, chamado Comprasnet. Também o banco de preços, outro que vem sendo muito utilizado também. Então, usando esses bancos de dados informatizados, que estão públicos, estão disponíveis na internet para qualquer um, o tribunal faz, usa todas essas informações, também as cotações feitas pelas prefeituras, junto a, no mínimo, três fornecedores, e mais essas bases de dados, para verificar se há ou não um sobrepreso, se aquilo poderia ser contratado ou não, por menos do que está constando ali do orçamento estimativo da licitação. A ideia que V. Exª propõe é muito interessante, ou seja, mas isso já foi feito, de certa forma, com a Fundação Getúlio Vargas. E, na época, no caso específico de gêneros alimentícios, não houve um sucesso para isso, porque a pesquisa que a FGV fez foi na realidade da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. E nós sabemos que os preços praticados na região metropolitana são diferentes dos preços praticados na região noroeste do Estado, ou nas demais regiões do Estado. Então, não é uma tarefa simples a instituição de uma base centralizada de dados, mas eu penso que o tribunal pode estudar isso, quem sabe definir, aí fazer um banco de dados por regiões, para que os municípios, nossos municípios, possam se balizar nisso, para ter esse parâmetro, para, enfim, estimar os seus preços nas licitações. De forma que a ideia proposta por V. Exª é excelente, e eu pretendo, enfim, estudar esse assunto, essa proposta, para, quem sabe, a gente não consiga fazer algo nesse sentido no futuro. Eu acho que o tribunal, não só o tribunal, todas as instituições sempre têm algo a aprimorar, sempre têm algo a melhorar para o seu cliente. E, no caso, o nosso cliente é a sociedade, são os jurisdicionados. É a mais. Exatamente. Então, e também, deputado, destacar que, caso eu seja, enfim, eleito para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, eu pretendo pautar a minha atuação, complementando a resposta que dei ao senhor presidente, pautar minha atuação numa interlocução com os poderes. E, no caso da Assembleia Legislativa, essa interlocução é ainda mais necessária, porque nós sabemos que a Assembleia Legislativa, que o legislativo, ele é o titular do controle externo. Isso está escrito na Constituição, na Constituição Federal, que o controle externo é exercido pelo legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas. De forma que o Tribunal de Contas, ele precisa, é extremamente necessário que o Tribunal de Contas dialogue com o legislativo e essa interlocução tem que existir para que nós possamos auxiliar o poder legislativo no desempenho de sua missão, tanto de elaborar as leis, quanto principalmente de fiscalizar os atos da administração pública. Eu gostaria, nesse sentido, de complementar a resposta à pergunta inicial, dizendo que eu entendo extremamente oportuna essa interlocução e pretendo também, não estou aqui fazendo nenhum tipo de promessa, mas eu vejo com muito bons olhos, por exemplo, a criação de uma assessoria parlamentar no Tribunal de Contas do Estado, à semelhança do que ocorre no TCU, para que haja uma porta de entrada oficial por onde podem ser recebidas as demandas desta Casa, principalmente. Mas não só desta Casa, também das Câmaras Municipais e das Prefeituras. Porque a necessidade, a meu ver, seria muito bom que fosse institucionalizado um órgão dentro do Tribunal de Contas para fazer essa interlocução, para aprimorar essa interlocução. Muito bom. E, com relação ao segundo ponto, também agradeço muito a sugestão de V. Exª, hoje nós não temos um padrão de termos de referência que as prefeituras possam seguir, e eu penso que uma criação de modelos de termos de referência poderia ser extremamente salutar para auxiliar esse gestor público, principalmente prefeituras do interior, a elaborar esses termos de referência e não terem problemas também quando encaminharem seus editais de licitação para o Tribunal, porque aquilo já está seguindo o padrão. Não vamos precisar mandar o processo voltar para que o prefeito complemente determinada informação, porque todos os campos ali, todas aquelas informações vão estar previstas naquele modelo. De forma que é uma ideia excelente, eu confesso que eu não havia pensado nisso, mas, na minha opinião, faz todo sentido, faz todo sentido essa ideia, e eu pretendo levá-la lá para a presidência do tribunal, para quem sabe a gente não possa implementar isso. Obrigado, doutor. Com a palavra o deputado Deodalto. Boa tarde, presidente. O Ernesto, vê o som aqui do deputado. Espera aí. O senhor presidente, só uma questão de... Pela ordem. Pois não. Eu vou voltar à comissão de orçamento, que eu vou votar e volto para cá. Faz favor, que a sua presença aqui é muito importante. O som, o som, o Ernesto, aqui, ou então eu mudo aqui o microfone. Espera aí, se tiver dificuldade, eu passo o meu. Vê se ligou aí. Som, som. Ligou? Valeu, Ernesto. Obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais deputados. Senhoras e senhores. Parabenizar aqui o nosso deputado, que já saiu, Rosenberg Reis, que seria uma das minhas perguntas também. Que hoje o tribunal atua mais de uma forma punitiva do que mesmo ser uma orientação aos gestores. Eu tenho uma pergunta, que é a segunda, é o senhor conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. Em seu histórico profissional, nós temos uma carreira voltada principalmente ao controle externo. O senhor, como editor, teve passagem pelo Tribunal de Contas do município do Rio, Tribunal de Contas da União e, desde 2016, é conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado. Sabemos que na Câmara Federal tramita uma proposta de emenda constitucional, PEC 329-2013, que busca alterar a forma como é feita a composição do Tribunal de Contas. Se for aprovada, o texto mudará profundamente a realidade em todas as cortes de contas do país. Essa PEC, ela quer acabar com a indicação política e, sim, só as indicações técnicas. Como é que o senhor vê essa questão? Agradeço ao deputado pela sua pertinente pergunta. Veja, deputado, a minha posição com relação a isso é que o constituinte, ele foi extremamente sábio, quando previu que o Tribunal de Contas tenha uma composição heterogênea. Essa heterogeneidade na composição do Tribunal de Contas, ela é muito salutar, ela é muito importante, porque, veja, há membros oriundos de carreiras técnicas e há membros oriundos da carreira política. Isso é muito bom, porque uma corte formada apenas por técnicos não me parece ser o ideal. Eu, atualmente, o Tribunal de Contas do Estado, ele está apenas com membros concursados, e eu incluo aqui a conselheira Mariana, que foi membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e, obviamente, que passou por essa casa a sua aprovação para a conselheira. de forma que essa vida política, a carreira política, a vivência política é extremamente importante para que nós tenhamos uma composição heterogênea nos Tribunais de Contas. Obviamente que o que se está discutindo nessa PEC 329 e em outras também que estão tramitando no Congresso Nacional é o quanto de... como é que vai ficar esse balanço, porque hoje nós temos dois oriundos... um oriundo do Ministério Público e outro oriundo da carreira dos auditores, mais um de livre indicação do Executivo e quatro de indicação desta Casa. O que está em discussão é o quanto... se essa proporção, digamos, de cinco indicações políticas para duas indicações técnicas, se isso está bom ou se não está. E aí a Seara própria para fazer isso é realmente o Congresso Nacional, que ali vai, enfim, aprovar uma PEC nesse sentido ou não. Mas o que eu quero dizer é que eu não vejo com bons olhos um tribunal composto exclusivamente pelos ditos técnicos, pelos ditos concursados. Eu digo isso porque a partir do momento... eu sou um concursado, mas a partir do momento que eu for eleito aqui, que o meu nome for aprovado, se o for, eu também tenho que saber que eu passei por um processo político, porque para chegar ao cargo de conselheiro titular, o processo é político, inclusive para os concursados. De forma que, por isso, desde já, estou me colocando à disposição para fazer essa interlocução política com a Casa Legislativa, com as câmaras, com as prefeituras, com o governador, porque o cargo de conselheiro é técnico, o titular. É um cargo técnico, sim, somos equiparados a magistrados, mas também é um cargo político. Político no sentido de que nós, enquanto membros do Tribunal de Contas, nós detemos uma parcela do poder político. Lá nós temos uma parcela do poder político, no sentido dessa fiscalização, desse controle externo da administração pública. Então, a partir do momento em que nós temos parcela de poder político e, a partir do momento em que o Tribunal presta auxílio a uma Casa Legislativa, inclusive o membro oriundo de carreira técnica, ele não pode se ver, não sou técnico. Isso é uma... não me agrada, inclusive, essa dicotomia. Ah, esses aqui são técnicos, esses aqui são políticos. Não, todos ali compõem um colegiado em que a Constituição determina qual é a composição de cada cadeira daquele tribunal. E essa heterogeneidade, na minha opinião, é muito salutar e muito sábia do Constituinte de 1988. Mais perguntas, ou não? Sem perguntas. Seguindo a ordem, concedo a palavra ao deputado André Lazzarone. Boa tarde, deputado Dica, presidente, a todos os colegas aqui presentes. Desculpa, deputado, registrar, não menos importante, a presença do deputado André Corrêa. Desculpa, deputado, se fazendo presente, então, a mesa leva suas escutas, mas reafirma a presença aqui do deputado André Corrêa. Desculpa, deputado Andréa, por favor. Primeiro, agradecer a presença de todos os colegas, todos os presentes, agradecer aqui a presença do doutor Rodrigo Mello, do Nascimento. Sabedor do conhecimento que vossa senhoria tem, pois senão não passaria em primeiro colocado, acho que todos nós aqui que estamos nessa Assembleia sabemos um pouco da história dos tribunais e sabemos qual é a competência de cada um dos poderes e dos tribunais de contas. é necessário que nós saibamos. E vossa senhoria está aqui dando demonstrações também do entendimento que tem com relação à questão política, da importância da política na vida da democracia. Sem política não há democracia. política não é, existe uma confusão hoje, infelizmente, na sociedade brasileira, do que é política e do que é política eleitoral. Tem uma diferença muito grande. Política é tudo que a gente faz no nosso dia a dia, até dentro de casa nós temos que fazer política, porque a política, como todos nós sabemos, é o diálogo. Os tribunais de contas ganham importância com a Constituição de 1937, mas foram criados em 1826. Tem uma história dos tribunais de contas. Em 1990, o Rui Barbosa, por um decreto, cria o Tribunal de Contas da União, que passa a funcionar em 1893, em 1934, amplia-se a importância e as competências do Tribunal de Contas. Em 1937, na Constituição de 1937, mantiveram as suas competências. Em 1967, houve um enfraquecimento dos tribunais de contas na Constituição de 1967. Em 1988, o legislador fortalece, de novo, o papel dos tribunais de contas, que é um órgão que não está vinculado a nenhum dos três poderes, é importante dizer isso. Ele fiscaliza, mas a palavra final sobre as contas é dos poderes legislativos, a palavra final é dos nossos, das casas, das câmaras e das assembleias e do Congresso Nacional, mas é importante frisar, eu não vou, acho que a pergunta do deputado Deodalto, a senhora respondeu muito bem, mas é importante frisar que o constituinte de 88, ele, além de fortalecer os tribunais de contas da União, e hoje a gente vive uma confusão com relação a isso, deputado Leomar Coelho, porque colocaram em todas as, na mesma notícia, como se todas as indicações fossem políticas, todas as indicações, existe um equilíbrio, porque na verdade, como o tribunal de contas faz um papel até um pouco derivado do nosso poder legislativo, o que o legislador originário, que são os constituintes, que eu chamo de refundadores da República, o que eles quiseram, na verdade, foi afastar o tribunal de contas da, do poder e da influência do executivo. Quando, nas três vagas de indicação do poder executivo, duas são de técnicos, uma do Ministério Público, uma dos auditores, ao qual a vossa senhoria hoje está sendo indicado, e uma terceira vaga de livre nomeação. Assim, o legislador quis afastar o poder e a influência do executivo. Em nenhum momento pretendeu o legislador em afastar o poder legislativo, até porque não há como se afastar, não há como se afastar. Seria criar um quarto poder, dar um poder para os tribunais de contas que a Constituição não lhe deu e que a teoria da tripartição dos poderes não lhe deu. Seria criar um quarto, um quinto poder. A gente está vivendo essa... Existe uma expectativa da sociedade, que se criem mais poderes. Já temos o legislativo, o judiciário, ou que se acabe até com o legislativo. Existe uma tese que se acabe com o poder legislativo e deixem os Ministérios Públicos e os técnicos tomarem conta. A gente sabe onde isso pode parar. A gente que acompanha o mundo, por trás dessa história, vamos colocar os técnicos, por trás disso. Podem vir coisas nefastas que nem nós sabemos. E, se a gente acompanha um pouco da história, a gente vê quais foram sempre para se implementar uma ditadura, sempre foi-se usada a questão. Vamos tirar os políticos, vamos tirar os políticos. Então, eu fico muito satisfeito com a resposta de vossa senhoria, colocando, eu acho que até decepcionando um pouco uma parte da sociedade, mas colocando efetivamente a sua crença na democracia. Isso me dá muita satisfação. Conhecedor, eu não tenho a menor dúvida, vossa senhoria, é, pode estar tão pouco nervoso e esquecer uma palavra que é natural. Mas, vossa senhoria, eu acho que frustra uma parte da sociedade quando dá essa resposta, mas eu tenho certeza que dá uma resposta que satisfaz a toda esta casa e a grande maioria da sociedade que acredita na democracia. Eu quero já antecipar o meu voto, dizendo que, pelas respostas que eu vi, quando o deputado Rosenberg Reis se preocupa com os prefeitos, quando vossa senhoria fala da questão... Porque nós sabemos que o nosso interior não tem dinheiro, nós criamos muitos municípios, muitos municípios. A Constituição Brasileira deu muita autonomia aos estados, nós temos 92 municípios, nós não tínhamos condições de ter 92 municípios. E aí nós temos municípios, como os municípios onde minha mãe nasceu, que eu adoro, que é Porciúncula, que não tem condições de pagar um bom salário, seja por um técnico contratado ou para um técnico concursado, para que ele possa efetivamente atuar à altura do que exige o Tribunal de Contas do Estado, que sempre exigiu muito. Agora, se houve um desvio no meio do caminho, isso não pode ser colocado. E aí nós vamos ainda guardar as apurações devidas, mas nós temos lá um delator. Se houve o desvio no meio do caminho, isso não pode ser acreditado à política. Isso é que tem que ser acreditado ao ser humano. A corrupção, o que nós estamos vivendo no nosso país, todo o mal da sociedade não pode ser debitado na conta política. São seres humanos. E as instituições são perfeitas. Quem erra são os seres humanos. Então, eu quero dizer aqui, já adiantando o meu voto, deputado Dica, o meu voto é favorável. Fico muito feliz que o governador Pezão tenha indicado o nome do primeiro colocado. Isso significa que nós teremos um altíssimo julgador, como nós já temos hoje os quatro, nós teremos um altíssimo julgador com a estabilidade que o cargo requer. Porque a gente sabe que vossa senhoria está em estado de probatório, indo agora, sana essa questão, o que lhe traz tranquilidade para julgar de acordo com o seu convencimento. E eu tenho certeza que o tribunal vai entrar aí numa nova fase, vai conseguir se reinventar e vai dar o auxílio, sim, às pequenas prefeituras, às médias e às grandes prefeituras que precisam, muito mais do que punição, precisam de correção, de alinhamento, de uma diretriz. Então, parabéns, doutor Rodrigo Melo. E a única coisa que eu posso lhe desejar nesse momento é que o criador lhe dê discernimento para que o senhor continue e não ceda, não ceda a pressões políticas ou pressões de setores da sociedade que querem ver o circo pegar fogo. Muito obrigado. Fernando, o manifesto de vossa excelência vale de fato, mas não de direito, porque na hora de escolher os votos, certamente eu vou precisar do voto de vossa excelência. Resistir a presença do presidente em exercício, presidente da nossa casa, deputado André Ciliano, pelo menos foi noticiado, eu não vi a coisa, mas a presença do deputado André Ciliano, passo a palavra agora. Eu queria pedir desculpa, mas eu acho que tem um percentual em idade. Eu queria começar com aqueles que têm mais idade, mas aqueles que têm mais idade certamente deverão aguardar a sua vez. Eu queria ter uma referência, uma deferência muito grande pelo deputado Eliomar, mas eu vou começar aqui pela mesa, se vossa excelência se me permitir. Deputado Geraldo Pudim. Queria primeiro saudar a todos aqui, na pessoa do presidente Indica, saúdo a todos os colegas deputados, saudar o doutor Rodrigo e a todos os membros da Corte de Contas presentes aqui nessa nossa reunião que se denominava Sabatina. Doutor Rodrigo, nós somos conhecedores da sua capacidade técnica. E, na verdade, não são perguntas, mas algumas dúvidas que eu tenho e que gostaria de encaminhar à vossa senhoria, no sentido de a gente poder esclarecer alguns pontos de dúvida que a gente tem. Todos nós sabemos que a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é de 2 mil. E alguns aspectos dela, eu gostaria de saber qual é o seu pensamento em relação à possibilidade de ajustes na Lei de Responsabilidade Fiscal. E cito um exemplo clássico, hoje, que acontece das administrações públicas. Nós temos o limite para funcionários públicos, limite de folha de pagamento. E, no entanto, há, hoje, uma situação esdrúxula, quando das contratações dos famosos RPAs e também das empresas prestadoras de serviços, que, na verdade, em tese, seria uma burla a questão do pagamento com o funcionalismo. Isso aí, suprimindo recursos que deveriam ser investidos para o desenvolvimento das administrações, quer seja administrações municipais ou administração estadual. Então, eu gostaria de entender, essa é a primeira pergunta, o que o senhor pensa acerca da Lei de Complementar 101, que é a vossa senhoria, hoje, no seu entendimento, necessidade de alguns ajustes na lei complementar. Outra questão que me salta também, e que eu tenho dúvidas, é a respeito de parecer prévio por parte do Tribunal de Contas. Eu não consigo compreender muito essa questão de parecer prévio para realizações de eventuais licitações. Eu gostaria de entender se vossa senhoria compreende que isso está no ordenamento, não está no ordenamento, isso não, de certa forma, não traria algum desconforto para o Tribunal de Contas, ao emitir esse parecer prévio, e esse parecer prévio ser alterado posteriormente, gostaria de entender isso, e também saber, vossa senhoria, há dois anos está no Tribunal de Contas, mas já passou para o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Município, saber se existe alguma estatística dos erros que ocorrem na prestação de contas, tanto a nível de Estado quanto a nível de municípios, se isso é dolo ou erro de natureza de despreparo, alguns erros formais, se existe alguma estatística em relação a isso, entre o dolo e um erro eventual proveniente de desconhecimento da legislação. Nós temos municípios, como bem falou aqui o deputado André Lazzarone, que não tem condições de contratar sequer um técnico com condições de compreender às vezes. Eu sinto o exemplo de uma diretora de escola na minha cidade, que ela foi uma excelente cidadã, não era professora, e que no recurso que ela recebeu da administração da escola, ela foi na loja da esquina e comprou ventilador para as crianças e tirou uma nota fiscal. E ninguém disse para ela que ela não poderia fazer daquela forma. Então, eu gostaria de fazer essas três perguntas, já de antemão aqui, reconhecendo a capacidade de vossa senhoria e antecipando também que o meu amigo André Lazzarone tem certeza de que estaremos hoje aqui definindo essa questão e, a hora que for ao plenário, também terá o nosso voto favorável pela sua capacidade, pela sua idoneidade moral, ética e, principalmente, profissional. Muito obrigado, deputado Pudim. Com relação à LRF, eu gostaria de dizer que, com certeza, cabem ajustes na lei de responsabilidade fiscal, não só porque ela foi editada há 17 anos atrás, de forma que hoje temos outra realidade, como em função também, e aí eu acho especialmente relevante isso, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela trata da mesma forma a União, os Estados e os municípios. E no que se refere especificamente a municípios, como os municípios jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado, esses municípios têm capacidade de técnica e estruturas completamente diferentes. Há uma disparidade muito grande. Então, você pega um município como Niterói. Niterói é um município considerado, podemos até considerar um município grande, um município bem aparelhado, no sentido de ter técnicos da mais elevada competência, não é? Tem recursos para bancar projetos relevantes para a cidade. E, agora, você não pode exigir a mesma coisa de Niterói em relação a, por exemplo, se dá um exemplo aqui, que até estive com o prefeito há poucos dias, município de Bom Jardim. Eu tive há pouco tempo com o prefeito de Bom Jardim e sua equipe técnica lá no tribunal. Fiz questão de recebê-los pessoalmente. Na verdade, o prefeito de Bom Jardim, eu estou até me lembrando disso agora, o prefeito de Bom Jardim queria conversar comigo sobre um edital de licitação. Esse edital de licitação estava na minha pauta na terça-feira da semana passada. E o prefeito queria conversar, estava agendado para conversar comigo na quarta-feira sobre esse edital. Quando eu percebi aquilo, fui informado, olha, o prefeito entrou em contato para desmarcar a reunião porque o edital já vai ser pautado. Eu prontamente retirei o edital de pauta para conversar com o prefeito antes, porque o prefeito estava me procurando, agendou um horário comigo, seria no mínimo deselegante da minha parte pautar um edital e o prefeito desmarcar a solicitação dele de reunião comigo, de audiência comigo, porque eu já perdi o objeto da reunião, já que o processo estava na pauta. Eu retirei o processo da pauta, ouvi o prefeito e foi muito bom ter feito isso, essa audiência, essa reunião com esse prefeito e sua equipe, porque eu pude perceber o quanto as pessoas, os técnicos ali, os profissionais que estavam amparando o prefeito e o próprio prefeito tinham carência de informação a respeito de como realizar uma licitação. Como é que eu faço um termo de referência, bem lembrado pelo deputado Rosenberg Reis? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso inserir uma cláusula no sentido de que a empresa a ser contratada tem estabelecimento no município? Posso exigir isso como requisito para participar da licitação? Ou eu posso fazer isso somente após o contrato? Então, eu fiquei ali uma hora praticamente respondendo as perguntas com toda a diligência, com toda a atenção que o prefeito merece. Afinal de contas, o prefeito é o chefe do poder executivo do município. Ele tem todo o respeito, tem toda a... é uma autoridade que está ali. Eu recebi porque... é porque eu tenho recebido qualquer pessoa que me procura. A pessoa me procurou, é uma deselegância da minha parte. Não, não, não vou receber. Não existe isso. E, poxa, em particular, eu estava na frente de um prefeito cuja equipe de assessoramento direto estava extremamente carente de informações. De forma que, mais uma vez, isso me deu ainda uma convicção maior do papel orientador do tribunal. Porque o que eu fiquei fazendo ali durante essa uma hora de reunião, e eu poderia ter ficado mais, é que eu tinha uma outra reunião já marcada, as pessoas me esperando. Infelizmente, tive que encerrar. Mas o papel orientador, o papel pedagógico do tribunal, e eram pessoas que queriam acertar. Ficou muito claro, eles querem acertar e não sabem como. Então, iniciativas como essa que o deputado Rosenberg propõe, de que tenha um termo de referência, de que haja documentos padronizados pelo próprio tribunal, para que a prefeitura possa seguir. Isso é muito importante. De forma que ajustes na realidade de responsabilidade se fazem necessários, sim. Tanto em função dos anos de 2000 até 2017, muita coisa mudou na nossa realidade, na nossa sociedade. Os desafios governamentais são outros, não é isso? E quanto nessa questão de tratar de forma diferente municípios que são completamente diferentes. Porque não se pode tratar Niterói com o mesmo grau de exigência que o município de Bom Jardim, com todo respeito ao município de Bom Jardim, mas que é um município pequeno em termos populacionais. De forma que... E aí o senhor, mesmo, vossa excelência, mesmo acentuou a contratação de empresas, terceirizando serviços. Veja, o caso, por exemplo, das organizações sociais, não é? Em que se contratam profissionais de saúde via organizações sociais. Eu não vejo problemas, a priori, em se contratar uma organização social. Mas eu entendo imprescindível que fique comprovado o ganho que o poder público vai ter com a contratação daquela organização social, que por sua vez vai contratar os profissionais para atender a população. O governo tem que demonstrar que aquilo ali vai representar um ganho de eficiência, vai ser melhor uma organização social com uma expertise na área, prestar aquele serviço por meio de profissionais terceirizados, do que o próprio poder público realizar um concurso público e contratar mais profissionais. Agora, de forma direta. E tem também, não pode ser também uma disparidade muito grande. Quer dizer, você vai gastar com a OES duas vezes mais do que você gastaria com os profissionais concursados, é uma coisa de difícil justificativo. Então, tem que ficar bem claro que os custos estão ali minimamente compatíveis com o que se gastaria para fazer isso de forma direta, de preferência que esteja até abaixo. E o ganho de eficiência em termos de atendimento a população com uma entidade que tem expertise na área. Doutor Rodrigo, por favor. Eu vou interromper só alguns segundos. Nós temos escrito para falar, deputado Osório, deputado Lili Amar, deputado Serafim, deputado Luiz Paulo, deputado Giulianelli, deputado André Correia. Eu pediria a vossa senhoria, se pudesse ser breve, porque nós temos que encerrar essa sabatina pelo menos dez minutos, porque eu preciso de dez minutos para fazer a parte burocrática da comissão. Então, vou reiterar aos deputados, informar os deputados não presentes e os que estavam presentes, reiterar, para que nós pudéssemos ser breve, porque, senão, nós vamos ter que, infelizmente, nessa ordem, nós vamos ter que deixar alguns deputados sem fazer a sua pergunta, que é o que nós não gostaríamos e seria muito indelicada a parte e inconveniente da parte da presidência, indelicada e injusto, porque os que aqui estão pretendem participar dessa latina. É só questão de ordem. Pois não, deputado André. Eu queria sugerir, como metodologia, se a vossa excelência concordasse, os deputados fariam as perguntas, o candidato a conselheiro anotaria e responderia no final, acho que faria mais ágil as questões. Eu até, numa sabatina que teve feito aqui, eu propus isso, mas fui vencido, fui voto vencido, mas eu acho que se a maioria se entender, porque eu estou vendo que não vai dar tempo, não vai dar tempo. Se a gente puder conciliar, eu acho que se todos os deputados entenderem de fazer suas perguntas e depois, se não se sentirem contemplados, reiterar, eu pergunto se os deputados concordam com essa proposta. Eu concordo, senhor presidente. Concordo, deputado Rodrigo. Senhor presidente. Deputado André. Vou fazer um pedido? Pois não. Eu vou ter que me retirar? Pois não. Eu queria deixar consignado meu voto, que a p. exª pudesse escolher meu voto, sim, favorável à indicação do... Pois não. Como aqui a casa é de votação, eu vou perguntar ao deputado Deodalto, deputado Rosenberg, se tem algum... Sem objeção, presidente. Sem objeção. Deputado, por favor. Como liberal, deputado está deferindo o pedido. Sr. Rodrigo, esse foi mais um pedido que a presidência fez. E se vossa senhoria puder ser breve, certamente a gente vai saber que vossa senhoria está abreviando, é conhecedor do assunto, mas que em função do tempo, em função do horário, vossa silência está fazendo um razoado, um resumido para que nós possamos realmente ter a resposta contemplada do deputado. Não, senhor presidente, tentarei ser o mais breve possível. Com relação à segunda pergunta, acerca das estatísticas de erro nas prestações de contas, se isso seria uma questão de dolo ou de despreparo... Eu perguntei também... Desculpe, doutor Rodrigo, a questão da... Parecer prévio, né? Eu pulei. Eu vou responder ao do parecer prévio, então. A questão do parecer prévio. Deputado, o parecer prévio, ele é emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas do chefe e do Poder Executivo. No caso do julgamento das contas dos chefes, dos poderes executivos, tanto do Estado quanto dos municípios, essas contas são submetidas ao tribunal que emite um parecer prévio. E aí sim, por que é um parecer prévio? Porque esse parecer será submetido à votação na Casa Legislativa, seja a Câmara Municipal, seja esta Assembleia Legislativa. E de forma que essa é a hipótese constitucionalmente prevista para a emissão do parecer prévio. No que se refere à realização de licitações, o tribunal recebe editais de licitação para análise e conhece esse edital, aprova esse edital ou faz exigências. De forma que não há, a rigor, a emissão de um parecer prévio no caso da realização de licitações. No caso dos erros nas prestações de contas, o que eu posso dizer ao senhor, eu não lembro de cabeça, muito provavelmente existe isso, talvez no TCU, não sei no TCS, sinceramente, eu acho que não temos essas estatísticas, mas imagino que no TCU exista isso, sim. Mas, independente da existência dessas estatísticas, eu respondo ao senhor, sem medo de errar, que a questão principal é o despreparo, é o erro eventual, como o senhor mesmo disse, vossa excelência, é o despreparo do gestor público, que não conhece, de repente, tão bem a matéria referente às contas, não é, às licitações, aos contratos, e acaba errando por despreparo. E nós, no Tribunal de Contas, temos de separar o joio do trigo, porque se a gente começar a punir todos os gestores, os bons gestores não querem mais ser prefeitos, não querem mais ser gestores públicos. A questão do dolo, sim, aí, sim, o Tribunal de Contas tem o dever de punir. Queria aqui agradecer a presença do presidente da Federação Nacional das Entidades e Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, o senhor Amaury Perusso. Está feito o registro. Então, conforme apresentado pela mesa e aprovado pelos demais deputados, o deputado Osório vai apresentar as palavras e eu gostaria que o senhor, o senhor Rodrigo, fosse, dentro do possível, anotando e respondendo aos nobres deputados. Obrigado, senhor presidente. Eu queria agradecer aqui a presença do doutor Rodrigo Melo do Nascimento, nesse momento que nós fazemos essa arguição por parte da comissão aqui da Assembleia Legislativa. Bom, queria iniciar minhas considerações, doutor Rodrigo, dizendo que eu gostaria de saudar a correção de rumo realizada pelo governador do Estado ao encaminhar para essa Assembleia Legislativa um técnico do Tribunal de Contas para apreciação dessa casa legislativa. No nosso entendimento, originalmente isso deveria ter sido feito dessa maneira, acabou sendo encaminhado para cá o nome de um deputado, e agora o governador do Estado corrige o rumo, na nossa maneira de ver, acertadamente, saudar também o governador por ter indicado o primeiro do concurso como o seu indicado, o que me parece um critério bastante acertado. Feito esse registro, senhor deputado, eu queria, como primeira pergunta, eu acho que era importante esclarecer a essa casa, aos deputados e também à sociedade, o que se passou nesse processo da primeira indicação, porque é uma dúvida que ficou por conta de muitos. Rememorando, a conselheira Mariana Montebello, presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhou ao governo do Estado, originalmente, uma lista tríplice, constando o seu nome, e, se não me engano, o nome do doutor Marcelo, do doutor Andréia, que se encontram aqui presentes para a indicação à Assembleia Legislativa. Posteriormente, houve uma carta de renúncia assinada, firmada pelo senhor e pelos demais dois conselheiros, ou sim, técnicos do Tribunal de Contas, o que ensejou o governador a apresentar o nome do deputado Edson Albertacci à consideração dessa Assembleia Legislativa. Eu gostaria de saber, enfim, o que efetivamente se passou, uma vez que os senhores foram indicados, depois declinaram da indicação, e agora, novamente, a conselheira reencaminha ao governador o nome dos três conselheiros. Eu acho que seria muito interessante e esclarecedor um posicionamento do senhor nesse sentido, para que não haja dúvidas sobre o que se passou nesse processo. Mais uma vez, reiterando a saudação à postura, ao procedimento do governador do Estado, de que, corretamente, agora encaminha para a apreciação da Assembleia Legislativa, o nome de um técnico para assumir o cargo, a importante função de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Doutor Rodrigo, eu analisei com bastante profundidade o seu currículo, o seu currículo técnico é impecável, 14 anos de experiência em tribunais de contas, 5 no Tribunal de Contas do município, 8 no Tribunal de Contas da União, agora no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E isso, de maneira bastante objetiva, coloca a essa Assembleia Legislativa e aos parlamentares muita segurança quanto à sua experiência e à sua qualificação técnica, o que eu acho extremamente importante. Ainda mais no momento que nós vivemos, de bastante preocupação da sociedade com a condução da coisa pública, acho que sua indicação, com o seu currículo, dá tranquilidade a essa casa para que possa fazer essa análise com cuidado numa linha técnica, que é o que nós julgamos ser o mais indicado. Então, primeiro questionamento, um esclarecimento sobre o que se passou nesse processo, que desemboca hoje na sua indicação pelo governador do Estado para a nossa apreciação. A segunda questão, doutor Rodrigo, eu fui secretário municipal aqui na capital e sei da importância e da dificuldade que o gestor público tem hoje de conduzir o seu processo e um cargo público. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro é um Tribunal de Contas referência no Brasil e eu, como gestor público municipal, sempre me senti muito amparado pelo Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, pela sua estrutura técnica e pela capacidade que lá encontrei em diversos processos dos quais participei. Agora, como foi dito aqui, isso não é a realidade de todos os municípios, a estrutura do município do Rio de Janeiro é um corpo técnico extremamente forte, sólido. Esse é um dos orgulhos que temos no município do Rio de Janeiro, a qualificação do corpo técnico da prefeitura. Isso não acontece em muitos dos municípios do nosso Estado. E a relação dos municípios do nosso Estado com o Tribunal de Contas do Estado é sempre fonte de preocupação, como foi dito aqui. Eu gostaria de saber, na sua avaliação, se o Tribunal de Contas do Estado hoje está preparado para as demandas que surgem dos municípios ou se algumas mudanças estruturais devessem ser feitas para o melhor atendimento e o controle e fiscalização. E, mais do que isso, importante, como foi dito pelo deputado Rosenberg, a própria orientação aos gestores públicos municipais. Essa é a primeira, segunda pergunta. A terceira pergunta, doutor Rodrigo, diz respeito à relação do Tribunal de Contas com a Assembleia Legislativa. Compete a nós, legisladores aqui da Assembleia Legislativa, a fiscalização ao Poder Executivo Estadual. E o Tribunal de Contas é um órgão acessório que apoia e nos orienta nesse caminho. Acho que, como foi colocado aqui, eu gostei muito da sua colocação, quando você diz que existe a possibilidade de um aprofundamento, um estreitamento de relações entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas. Eu gostaria de dizer que, sempre como parlamentar, tive todo o respaldo do Tribunal de Contas, em todas as demandas que fiz. Ou seja, o relacionamento hoje existe, mas eu acho que ele poderia ser aprofundado, seja nas questões maiores gerais do Parlamento, como orçamento, como, enfim, a condução das contas do Estado, mas, principalmente, nas questões temáticas, nas nossas comissões permanentes, que poderiam se socorrer de maneira mais frequente do Tribunal de Contas do que, efetivamente, isso acontece hoje. Então, gostaria, se eu pudesse elaborar um pouquinho mais sobre a sua sugestão da criação de uma assessoria parlamentar e, na sua visão, como isso, de maneira, no dia a dia, poderia funcionar melhor. Essas são as três indagações e gostaria de agradecer, já de antemão, pelas respostas e pela sua presença aqui nessa casa. E, só ao terminar, presidente, eu tenho uma audiência com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, agora, às duas e meia, para tratar de um assunto da frente parlamentar aqui dessa casa, de defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural. Eu gostaria de perguntar se, pelo menos, a primeira questão, que é uma questão procedimental, do que aconteceu nesse processo, que eu acredito que seja do interesse de todos os deputados, pudesse respondida agora, se não, enfim, eu cumpro a determinação dessa presidência. Eu não vejo empecilho nenhum, só que os precedentes vão nos levar ao horário da coisa. Mas, obviamente, eu não quero criar uma ditadura na presidência, mas eu queria que, na verdade, isso fosse a exceção da regra. Pois não. Agradeço pelas perguntas feitas, muito pertinentes pelo deputado Osório. O que aconteceu, deputado e demais presentes, é que, assim que o conselheiro Jonas Lopes se aposentou, sua aposentadoria foi publicada no Diário Oficial, eu percebi que, para galgar o posto de conselheiro, eu teria que... o processo era político. De tal forma que eu comecei a contactar algumas pessoas no meio político, alguns parlamentares, e pude perceber que havia uma dificuldade para que o nome de qualquer um dos três auditores fosse aprovado. Isso percebi depois de... ao longo do processo, já tinha se passado um mês, mais de um mês, quando aquele documento de renúncia foi assinado. Então, eu, ciente desse fato, convencido que eu fiquei desse fato, de que o nome de nenhum dos três auditores, que o meu nome, inclusive, não seria, naquela ocasião, aprovado, eu... e também ciente da necessidade, convencido, muito convencido da necessidade, de que o tribunal precisava... porque nós estamos funcionando em quatro, quatro membros, um tribunal que deveria ter sete. Até para tirar férias, nós estamos tendo dificuldades. e isso sem falar no enorme quantitativo de processos que nós temos que dar vazão, nós temos que julgar para que o tribunal continue andando, para que o tribunal continue funcionando. De forma que, para viabilizar o preenchimento daquela vaga, eu assinei aquele documento para que houvesse, realmente, essa viabilidade de preencher essa vaga com a maior celeridade possível. E ciente também de que não havia sustentação política para que o nome de um auditor fosse aprovado naquele momento. Por isso, eu assinei o documento. E dizer que esses contatos políticos que fiz são realmente necessários, uma vez que o processo de escolha de um conselheiro é político, essencialmente político, a semelhança do que ocorre com a escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou de um ministro do TCU. De forma que eu não vi problemas em assinar a lista, inclusive porque eu teria oportunidades futuras de me tornar conselheiro ao longo dos anos, eu ainda tenho 37 anos. Então, não vi problemas. Após os acontecimentos recentes, inclusive a deflagração daquela operação e tudo mais, e também a partir da mudança de entendimento de que o cargo seria de um auditor, coisa que não havia naquela época, havia essa divergência, e essa questão me parece que foi superada a partir da indicação pelo governador do meu nome, eu não vi problemas em voltar à disputa, de forma que encaminhei, não só eu, mas meus colegas também, encaminharam, nós três encaminhamos cada um, encaminhou um ofício a presidente do tribunal, solicitando que, se reconsiderando, reconsiderando a decisão que nós havíamos tomado ao assinar a carta de renúncia. E, dessa forma, a presidente interina do tribunal, o conselheiro Mariana, enviou, esteve com o governador e lhe entregou um ofício, reiterando a lista tríplice anteriormente enviada. Esse foi o processo. E minha decisão também se visou à harmonização entre os poderes, porque nós precisamos que haja uma harmonia entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas. Isso é bom para ambas as instituições. O tribunal prestando auxílio à Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa podendo contar com o apoio técnico do tribunal, como o senhor mesmo disse, nas comissões. Isso realmente precisa ser cada vez mais aprimorado. Doutor Rodrigo, apenas para... Sem direito à réplica, deputado. Sem direito à réplica. Por favor. Por favor. Por favor. Eu não quero ser indelicado. Deputado Eliomar. Presidente... Desculpa, deputado. Desculpa. Deputado, deputado. Mais membros aqui. Primeiro, nós vamos fazer as perguntas e depois a gente receberá... Vai tentar. Se vossas excelências não quiserem, ao mesmo tempo, perguntar e questionar e configurar e apresentar alguns pareceres de vossa excelência, realmente vai dar tempo de responder. Está certo. Está legal. Eu queria começar, inclusive, reforçando essa pergunta feita pelo nobre deputado Carlos Osório, exatamente sobre um processo de desistência, até porque a gente tem conhecimento de que um documento de desistência nas buscas que foram realizadas foi encontrado exatamente nas coisas que pertencia ao deputado Albertacci. Então, eu gostaria, por exemplo, de receber por escrito exatamente essa resposta. uma outra coisa que eu gostaria de colocar é que há um redesenho a PEC no Congresso Nacional está exatamente uma proposta de um projeto de emenda complementar que redesenha a composição dos tribunais de contas. Isso já foi mencionado pelo Vossa Excelência me permite, mas eu não vou... Se for com respeito a isso, o doutor Rodrigo já respondeu. Eu queria que realmente Vossa Excelência perguntasse aquilo que não foi apresentado. Está legal. Eu só queria perguntar se ele, por exemplo, é a favor da criação do Conselho Nacional responsável pela fiscalização dos tribunais de contas. Se ele é responsável, se ele acata, se ele tem compromisso, por exemplo, com as mudanças de critério de escolha dos conselheiros que estão lá. Gostaria de saber, por exemplo, se há um compromisso da parte dele com o fortalecimento do controle social, com a independência e autonomia do corpo técnico. Se ele se compromete, por exemplo, com a diminuição dos cargos em comissão no âmbito dos gabinetes dos conselheiros. Se ele estará comprometido, por exemplo, com as medidas de transparência adotadas pela atual gestão. Se há favor da escolha do secretário-geral de controle externo por lista triples. Se há o compromisso dele de fortalecer a política da escola de contas voltada ao aperfeiçoamento e aprimoramento dos servidores municipais e estaduais. Quer dizer, eu gostaria, por exemplo, de ter essas respostas... Mais uma vez, eu peço desculpa a vossa excelência, o respeito, o carinho... As respostas chegando para mim... Deputado Serafim, por favor, segue o mesmo critério, por favor, deputado Serafim. está certo, senhor presidente. Primeiro lugar, reiterar, acho que a pergunta inicialmente feita pelo deputado Osório merece alguns aprofundamentos. Segundo lugar, senhor conselheiro, senhor candidato a conselheiro, fazer uma pergunta objetiva sobre o problema que a gente tem enfrentado na avaliação das contas dos governos. Por exemplo, analisando as contas do governo Pesão, a gente vê que se tornou uma prática nas diferentes áreas de liquidar e não pagar. Além de não investir o mínimo em algumas áreas como a saúde, em outras áreas como na educação, ele tem liquidado e não pago ano após ano, o que tem feito com que, ao seguir dos anos, o mínimo constitucional para a área da educação, por exemplo, não esteja sendo efetivamente pago. Se a gente vai levantando isso, a gente vê que fica aí permanentemente um recurso não transferido para a pasta dentro daquele ano fiscal. Então, objetivamente, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre essa prática, uma vez que o perguntamento preliminar que a minha equipe tem feito é que alguns tribunais já estão considerando que a prática continuada do não pagamento do mínimo constitucional para determinadas áreas configura ou pode configurar a não aplicação dos mínimos constitucionais. Gostaria de saber como é que vossa senhoria vê essa questão que no Estado do Rio de Janeiro na nossa avaliação tem se transformado em algo extremamente problemático. Em segundo lugar, a gente aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que o Tribunal de Contas é um tribunal que ele tenta equilibrar na sua composição e na sua dinâmica critérios técnicos e critérios políticos. Mas a gente aqui no Rio de Janeiro tem visto por exemplo em algumas situações onde o corpo técnico orienta por exemplo a desaprovação de contas do governo e os membros do conselho definem. No município aconteceu do corpo técnico ser contrário ao aumento do valor de passagens e os conselheiros modificarem. Então, gostaria de saber vossa senhorinha vindo do corpo técnico do conselho com essa possibilidade de assumir como é que vê essa questão da relação dos conselheiros com o seu corpo técnico. Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha por favor. Obrigado. Deputado Serafim. Doutor Rodrigo quando a gente sabatinou aqui o deputado Edson Albertazzi naquele momento você estava aqui sentado o deputado Paulo Ramos acidentalmente estava à minha direita só acidentalmente nós fizemos uma pergunta a ele que mostrava um risco imenso ele se candidatar porque podia ficar sem mandato e sem cargo do tribunal porque em tese a vaga era do tribunal dos senhores e eu fiquei profundamente aborrecido e o deputado o deputado da minha bancada do PSDB deputado Osório acabou de se referir a isso que o senhor no seu documento que o senhor acabou de falar ressaltando se consultou a alerje e verificou que os seus nomes não poderiam ser aprovados consultou a quem a bancada do PSDB não foi porque se tivesse consultado nós diríamos que nós iremos votar nos senhores que é a vaga dos senhores não sabia qual dos três porque eu não tinha mandado o nome de nenhum dos três como é que consultou eu estou levando a carapuça de algo que eu jamais me expressei fica primeiro esse registro porque quando fala alerje alerje tem 70 deputados e garanto que a maioria aqui dos presentes não foram consultados sobre esse tema nem pelo senhor nem pelos outros dois conselheiros dois auditores e nem pela presidente da casa segunda questão na mesma linha do deputado Flávio Serafim é um absurdo o que está acontecendo na área da saúde especialmente a diferença do liquidado é pago e pago eu tenho a série histórica vou encaminhar para a sua presidente e que a diferença cada ano aumenta mais e os senhores continuam jogando as contas pelo liquidado e não pelo pago o órgão pleno do TJ vou mandar essa decisão para a sua presidente junta acabou de decidir que nas contas de 16 o poder executivo deve 500 milhões para investir em saúde e não considerou o pago não considerou o liquidado aquela diferença de 10,46% para os 12% está na hora de mudar essa regra do jogo até porque todos dizem que isso está orientado pelo pelo tesouro nacional mas os senhores não são obrigados como os outros estados da federação também não são a seguir essa regra do jogo terceira questão também já foi aqui levantada eu acho que pelo deputado Putin então pula por favor deputado não não mas ele perguntou de um sentido eu quero botar em outro o senhor falou que foi perguntado é que quando o senhor coteja se uma OS com administração direta ela tem viabilidade econômica o senhor colocou aqui às vezes pode estar dando 200% que é um absurdo mas tem uma terceira via para fazer esse cotejo que é a fundação de direito público de fundação privada de direito público que é a fundação estadual da saúde que é um outro cotejo que tem que ter que a gente sucessivamente sugere que paulatinamente se transfira de OS para FES e o executivo não faz e finalmente a última questão é evidente que ninguém aqui vai duvidar do seu preparo técnico porque o senhor absolutamente completo para trabalhar com contas públicas mas uma coisa eu tenho observado e queria perguntar o porquê o per capita da produtividade do tribunal em relação ao tribunal antigo caiu talvez entre 40 e 50% depende dos números que forem utilizar tirar lá do sistema bom a rigor os senhores já tinham um corpo instrutivo e devem ter herdado suponho parte do gabinete dos outros conselheiros porque a produtividade está tão reduzida o que aconteceu no tribunal para essa redução ser a metade tanto é que os senhores agora contrariando dispositivo da lei dos advogados vão trabalhar no recesso obrigando os advogados a trabalharem para diminuir essa queda de produtividade então são essas as perguntas reafirmando que se o nome de um dos três tivesse vindo aqui antes a bancada do PSDB teria votado favorável e o meu desejo é votar favorável em plenário deputado Chiranele por favor o mesmo critério por favor obrigado presidente uma única pergunta desculpa desculpa nobre deputado pelo atropelo nós temos debatido muito aqui a respeito de isenção fiscal as isenções fiscais o relatório do banco mundial colocou aqui claramente que o Brasil gasta mal usa mal as isenções fiscais e minha pergunta vem exatamente num fórum de desenvolvimento patrocinado pela alerje em que um auditor do tribunal de contas falou publicamente que o tribunal de contas não consegue avaliar o benefício total das isenções nem em arrecadação de aumento de impostos nem em aumento de impostos de trabalho isso foi falado por um auditor do tribunal de contas aqui num fórum econômico então gostaria que a senhora respondesse qual a sua visão exatamente sobre isso considerando que essa crise econômica na nossa maneira de entender se não rediscutir o tamanho das isenções fiscais nós não chegaremos a um bom termo então é importante colocar uma lupa sobre as isenções fiscais e é importante que o tribunal de contas através da sua avaliação consiga dizer aonde que é importante manter a isenção e aonde que ela não deve ser continuada obrigado obrigado deputado de violência mais uma vez peço desculpa ao novo deputado assim como os outros também deputado André Corrêa por favor presidente de forma muito breve duas questões uma aproveitando reforçando aqui o que o deputado Janelli colocou eu acho fundamental que haja um aprofundamento e uma revisão inclusive com a participação da comissão aqui de tributação da casa que é presidida do deputado Luiz Paulo porque o entendimento é muito díspare e não é bom que o legislativo e o tribunal de contas e o próprio poder executivo tenham números tão tão díspares então acho que trabalhar essa metodologia a aferição acho que esse tema realmente é um tema importante eu particularmente defendo com aliás estou nessa casa 20 anos o Rio de Janeiro perdeu boa parte do setor farmacêutico e outros porque demorou a entrar demorou a ter uma política agressiva de atração de investimento fiscal que aliás começou até a ser mais agressivo no governo Marcelo Lencar quando o Rio de Janeiro não tinha uma indústria automobilística e fruto dessa ação mais agressiva não só com incentivo mas com um empréstimo e mesmo trouxe de uma modo de ver de forma adequada o parque automobilístico que o Rio de Janeiro tem então essa discussão ela realmente precisa ser aprofundada vou perguntar deputado e que a gente possa ter esses números ajustados porque o que a gente vê hoje e esses números são replicados como se fossem se fossem verdades absolutas segunda pergunta objetiva é em relação ao destino do julgamento das contas de ordenador de despesa o tribunal o tribunal tem encaminha como parecer prévio as contas de gestão que formam os índices eu queria saber qual a opinião para o destino das contas de ordenador de despesa que hoje não são encaminhadas para o legislativo e ao ser imputado aos ordenadores de despesa até os tribunais eleitorais ao debaterem isso estão tendo posições onde eu acho que essa questão precisa ficar mais clara e por último eu quero dar minha posição aqui pessoal eu quero enaltecer aqui eu acho que é um exemplo eu não vejo pelo ângulo que alguns deputados aqui abordaram eu vejo sim eu também compartilho eu acho que é uma é uma dicotomia falsa essa coisa de técnico e político eu acho que todo todo técnico que atinge qualquer qualquer instituição ou ou conselho que passe pelo crivo político ele tem sim a obrigação de ter não só a competência técnica mas ter a sensibilidade política é para isso que existe esse modelo não existe só no Brasil é que nós estamos vivendo fruto de uma série de lambanças que a gente está observando uma certa generalização e uma certa criminalização da atividade política no país então eu eu fico muito feliz de ver a maturidade como como você colocou aqui essa questão e vejo muito essa essa ação tudo que isso que aconteceu como um desejo sincero de um equilíbrio na relação institucional fico muito feliz aqui com 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 que eu pude ouvir aqui registrar a presença do deputado Carlos Macedo deputado Paulo Ramos por favor vossa excelência sabe o adotou sabe o critério que foi adotado sabe que vossa excelência é meu comandante então primeiro dizer que eu não tenho nenhuma dúvida de que o tribunal de contas é um órgão muito mais auxiliar do poder executivo estadual do que do legislativo do legislativo do governador do estado que em relação aos municípios os critérios são sempre muito mais rigorosos não é por acaso que as contas vão sendo reiteradamente aprovadas sempre com ressalvas e as ressalvas reiteradas ressalvas que são reproduzidas ao longo de cada ano mas eu sempre tive obviamente a esperança de que quando houvesse uma participação maior do chamado corpo técnico haveria menos aliança entre o executivo e o tribunal de contas por que? porque enquanto é técnico defende uma posição quando passa a ser conselheiro se alia a realidade dominante passa a compor ou a obedecer o que eu chamo a mesma cultura então na verdade o que existe de harmonização é entre o tribunal de contas e o poder executivo então não existe e eu vou trazer como exemplo porque as vezes há determinados casos que são emblemáticos pelo tamanho do caso e eu sempre vi auditores do tribunal de contas reclamando das decisões políticas e dizendo que o corpo técnico eu mesmo que acompanho muita coisa do tribunal de contas por vezes até me insurgir com o ministério público especial porque o ministério público também se distanciava por vezes do corpo técnico e eu me assustava ah, quero dizer que a carta assinada pelos conselheiros abrindo mão da vaga foi um grande acordo político isso não vai ser confessado aqui mas ninguém tem dúvidas disso foi feito um acordo político em relação às futuras indicações concede agora mas depois tem vagas aí que podem surgir a situação do tribunal de contas é dramática os conselheiros substitutos são sempre muito jovens não tem tempo para esperar as vagas seguintes estariam já com reserva de mercado e nós explicamos então eu quero dizer o seguinte eu peguei o caso da CEDAI eu não quero ser indelicado com a excelência vou perguntar que o caso da CEDAI é emblemático o corpo instrutivo dá um parecer e no meio do processo o próprio doutor Rodrigo discorda do corpo instrutivo o processo continua o corpo instrutivo faz eu não digo exigências recomendações que eu não posso ler aqui por causa do tempo mas são recomendações inafastáveis e aí e o Ministério Público Especial não só concorda com o corpo instrutivo o que por vezes não acontece concorda e acrescenta mais exigências surpreendentemente a relatora discorda do corpo instrutivo discorda do Ministério Público Especial e apresenta o seu voto no dia 24 para o governo realizar o leilão do empréstimo para vender a CEDAI no dia 27 governo federal que adiou para dia 1 então eu quero saber o seguinte afinal de contas ao se transformar em conselheiro mesmo conselheiro substituto passa a integrar essa mesma cultura de contribuir para as políticas públicas do governo mesmo contrariando exigências as mais dramáticas do corpo técnico como é que é a posição do candidato a conselheira no qual também vou votar mas fico com minha mãe dizia assim eu não quero colocar minha alma no inferno eu não sei se eu vou colocar a minha alma no inferno mas tenho essa preocupação a presidência agradece pede desculpa mais uma vez o nobre deputado e deputado membro da comissão deputado Milton Rangel por favor vossa excelência vai ter que seguir o mesmo critério qual é o critério senhor presidente é só apresentar as perguntas eu estava só justificando eu estava presidindo a comissão de orçamento foi justificado aqui por isso é que eu não pude comparecer aqui desde o início mas eu tenho duas colocações a fazer breves por favor a primeira é em relação a questão das OS já foi abordada aqui por outros senhores deputados depois que eu cheguei aqui mas eu queria saber do TCE do conselheiro qual é a abordagem dada nas prestações de contas das OS vou explicar porque que eu estou fazendo essa pergunta a informação que tive é que até hoje até hoje nunca foram avaliadas pelo TCE as prestações de conta das OS e a gente tem uma grande preocupação com isso tanto que apresentei um projeto de lei nessa casa que já virou lei que diz que todas as contas das OS devem ser transparentes devem ser colocadas de forma clara inclusive a nível de terceirização e a nível de compra de medicamentos e insumos então eu gostaria de saber do nobre conselheiro futuro conselheiro o que tem sido feito no TCE sobre a questão das prestações de contas das OS essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta presidente eu acho que já foi abordada aqui se foi pula por favor eu acho que foi eu não falei que foi eu acho que foi porque eu ouvi a abordagem do deputado Paulo Ramos que diferente de mim colocou de uma forma incisiva como sabendo o que já tinha acontecido eu não eu quero saber o que aconteceu para chegar a essa casa numa outra audiência dessa assinatura dos três técnicos reabrindo mão da vaga de disputar a vaga de conselheiro foi perguntado pelo deputado Osório a pergunta que vossa excelência fez agora já foi apresentada pelo deputado Osório foi tese de resposta inclusive do indicado eu vou pedir certamente que ninguém acredita em papai noel e também não vai querer que certamente eu não vou ter as respostas vão ser apreciadas mas não vai dar para o indicado responder tudo então vossa excelência tem no máximo no máximo dez minutos para algumas perguntas e certamente vai apresentar a resposta aos devidos aos deputados pela ordem dos deputados pelo Osório depois não é a ordem tem dez minutos e eu vou ter o desprazer de realmente marcar e interromper nesse momento para a gente começar a votação desculpa se ele for na ordem atender todas de um não vai dar então eu pegaria uma de cada deputado pelo menos seria agraciado presidente gostaria da minha por escrito pois não obrigado deputado o deputado Eliomar também já se apresentou para isso pois não senhor Rodrigo com relação a pergunta do deputado tá ligado com relação a pergunta do deputado Osório a questão da carta de renúncia já foi respondida e ele falando ele falou também da dificuldade do gestor em municípios do interior se o tribunal de contas está preparado para as demandas desses municípios e se há uma necessidade de reorientação da atuação do TCE com relação a isso eu entendo que o tribunal principalmente municípios do interior tem que reforçar a sua atuação orientadora a sua atuação pedagógica deixando para punir o gestor que esteja de má fé porém o gestor que esteja de boa fé e querendo acertar o tribunal deve ter um papel sobretudo pedagógico e orientador vossa senhoria já respondeu isso também o senhor está sendo repetitivo desculpa aí mas tenta pautar nas outras perguntas por favor e também o deputado Osório se as comissões poderiam se aprofundar se poderiam contar com o auxílio do TCE a partir de uma eventual criação de uma assessoria parlamentar eu entendo que sim a assessoria parlamentar do TCE caso venha a ser criada e eu sou defensor disso ela tem que se aprofundar tem que prestar auxílio também as comissões como um apoio técnico a essas comissões o deputado Eliomar Coelho ele reforça a pergunta sobre a desistência que eu já considero respondida já respondeu a criação do conselho dos tribunais de contas eu a princípio não veria problemas em haver um conselho dos tribunais de contas até para que haja uma uniformização dos tribunais de contas em todo o Brasil o fortalecimento do controle social sou plenamente favorável ao controle social porque o tribunal de contas do estado não consegue controlar tudo isso é impossível e nós precisamos contar com o apoio do cidadão com o apoio da sociedade civil organizada para nos municiar de informações para que possamos aprimorar ainda mais o controle que exercemos sou a favor da autonomia do corpo técnico plenamente favorável a autonomia do corpo técnico que tem que analisar cada processo tecnicamente para que o corpo deliberativo possa julgar e com relação a escola para gestores públicos nós temos a escola de contas e gestão do TCE que realiza cursos regulares com gestores públicos eu acredito que possa ser aprimorada a atuação da escola por meio de cursos à distância havia um deputado sentado ao lado do doutor Serafine nobre doutor se vossa senhoria fosse apegar a resposta de cada deputado o senhor não vai chegar faz um apanhado um apanhado por favor porque senão o senhor vai privilegiar alguns e vai deixar em detrimento outros especialmente o último aqui os últimos não serão os primeiros a avaliação das contas de governo foi perguntado pelo deputado por que que liquida e não paga o mínimo de educação que não teria não vem sendo pago segundo segundo deputado se essa prática continuada pode configurar irregularidade essa prática de cancelamento de cancelamento de restos a pagar liquidados já processados eles já vem sendo objeto de a posição de parecer prévio pela irregularidade eu tenho visto caso a caso essa questão quando o cancelamento de restos a pagar processado ele vem acompanhado de uma de um superávit financeiro eu tenho considerado isso uma ressalva nas contas mas várias contas já foram apreciadas pelo TCE com parecer contrário com relação a questão que o técnico o corpo técnico os auditores os analistas do tribunal reprovam as contas e os conselheiros modificam esses entendimentos eu creio que o corpo deliberativo deve sempre tomar como ponto de partida a análise feita pelo corpo técnico e aí cabe ao conselheiro como julgador verificar se aquilo ali está adequado ou não está adequado isso é parte do trabalho de um conselheiro obviamente levando sempre em consideração visando sempre o interesse público pergunta do deputado Luiz Paulo a questão deputado acerca de consultei a quem que eu não seria aprovado não houve uma consulta da minha parte eu apenas conversei com alguns deputados conversei com algumas pessoas do meio político que aqui dentro da Assembleia Legislativa vivência aqui dentro da Assembleia Legislativa e me falaram olha não há sustentação política para a aprovação do nome já tinha passado mais de um mês sei que o governador indicasse um nome e eu resolvi assinar a lista a questão da diferença na saúde entre o liquidado e o pago as contas de governo do estado do Rio de Janeiro referentes a 2016 pelo critério da despesa empenhada o estado teria cumprido o mínimo com saúde 12% porém pelo liquidado ele considerou que ficou em 10.30% portanto a questão mesmo tendo sido considerado liquidado o estado não atendeu e portanto teve como uma de suas irregularidades no parecer prévio posteriormente foi julgado foi superado por esta casa esse exercício em sua missão dentro de sua competência foi transformado em parecer as contas foram julgadas pela regularidade mas o tribunal apontou a questão do liquidado que estava abaixo do mínimo constitucional as OS da saúde a fundação saúde que não recebe o que vai para a OS são questões de gestão na área de saúde que o governo do estado precisa aprimorar para que o atendimento para as políticas públicas de saúde sejam cumpridas o mais acontento possível questão de produtividade de processos deputado eu entendo dois fatores primeiro nós recentemente lá no tribunal e foi a presidente interina a conselheira Mariana propôs que para que nós pudéssemos dar vazão aos processos em alguns casos pudéssemos dar decisões monocráticas sem que aquilo passe pelo plenário isso já representou uma diminuição do número de processos que são apresentados pelo plenário posto que nós em casos mais simples podemos monocraticamente decidir desde que aquilo esteja de acordo com o corpo instrutivo e o ministério público e a outra questão é que foram aprovadas deliberações do tribunal recentemente diminuindo a quantidade de processos no TCE que é enorme para que o TCE possa se focar em questões mais relevantes em auditorias em processos de maior impacto posto que aquela quantitativa de processos atrapalhava muito o trabalho eu acredito que vossa senhoria já fez um arrasoado bastante eu não tenho mais tempo vou te dar mais dois minutos tudo bem a questão dos incentivos fiscais eu vou responder rapidamente o processo está comigo eu sou relator o que eu pretendo fazer eu ainda estou analisando o caso mas preliminarmente entendo que o controle sobre os benefícios fiscais existe já algum controle mas esse controle tem que ser muito aprimorado muito melhorado para que os diretivos fiscais possam cumprir a contento a sua finalidade com relação a CEDAI deputado Paulo Ramos esse voto foi da conselheira substituta Andréa Esqueira Martins que está aqui presente como relatora eu concordei com o voto dela ela entendeu a urgência da situação e não desconsiderou o que o corpo instrutivo falou ela apenas aprovou o edital e determinou que as falhas apontadas pelo corpo instrutivo fossem sanadas deputado Beto Rangel Milton Rangel Milton Rangel Milton Rangel Milton Rangel a questão da prestação de contas das OS eu vejo que as OS elas devem ser controladas sobretudo por meio de auditorias do tribunal auditorias na área de saúde para verificar a efetividade na atuação dessas OS encerrada a arguição agradecendo a presença de todos aqui pedindo mil desculpas pela indelicadeza da presidência pedindo mil desculpas aos nobres deputados pelo adiantado da hora eu peço realmente desculpa a todos que queriam fazer as suas exposições citar a presença do decano da casa deputado atila nunes como teremos outras oportunidades em relação a outros conselheiros para ficar um horário que seja menos dramático inclusive eu não sei se isso é regimental mas como ficaram muitas perguntas eu e aqui os deputados são bem são bem ecléticos e as perguntas foram bem diferenciadas se quiser marcar um outro dia certamente vai ter o aval da casa a aprovação do indicado pode fazer uma audiência referente a essa toda a longa dizer que as inteligências feitas em relação ao empréstimo dando as ações da cidade como garantia entendeu eram inteligências suspensivas é impossível sanar depois de realizar do leilão de qualquer maneira de qualquer maneira é um assunto bem pode ser somente como protesto na verdade que foi também um grande acordão encerrado a arguição pública do indicado ao cargo de conselheiro do tribunal de conto do estado passo a presidência ao deputado rozeveg rei de acordo com o artigo 40 do regimento interno senhor presidente eu transfiro a presidência para o relator que é o senhor obrigado a presidência não a relatoria tá certo vou passar vou divulgar aqui nosso voto é da comissão de normas internas e proposições externas mensais 40 de 2007 que encaminha a indicação do senhor Rodrigo Melo Nascimento para o cargo de conselheiro do tribunal de conta do estado na vaga decorrente da aposentadoria do conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior autor poder executivo relator deputado dica relatório trata-se mensais do poder executivo que encaminha a indicação do senhor Rodrigo Melo Nascimento para o cargo de conselheiro do tribunal de conta do estado do Rio de Janeiro na vaga decorrente da aposentadoria do conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior parecer trata-se da indicação pelo senhor governador ao senhor Rodrigo Melo Nascimento para o cargo de conselheiro do tribunal de conta do estado a constituição estadual dispõe em seu artigo 128 os requisitos necessários à nomeação de brasileiros a conselheiros se não vejamos artigo 128 parágrafo primeiro os conselheiros do tribunal de contas serão nomeados dentro dos brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos inciso primeiro mais de 30 mais de 35 anos e menos de menos de 65 acredito que vossa senhoria esteja a critério certamente que tem idoneidade moral e reputação alibada inciso segundo inciso terceiro notórios conhecimentos jurídicos contábeis econômicos financeiros ou de administração pública que foi devidamente comprovada aqui não só pela agudição de vossa cirurgia assim como documentos acostados inciso quarto mais de 10 anos de exercício de função ou efetiva atividade profissional que exija conhecimento mencionado no inciso anterior anterior ainda mesmo ainda no mesmo diploma legal menciona a ocorrência da indicação pelo governador do estado como ocorre no presente caso que vejamos artigo 128 parágrafo segundo os conselheiros tribunais de contas serão escolhidos três pelo governador do estado com aprovação da assembleia legislativa sendo dois alternadamente dentre eles auditores e membros membros do ministério público desculpa junto ao tribunal indicados em lista triplice pelo tribunal segundo os critérios de antiguidade e merecimento inciso segundo quatro pela assembleia legislativa do estado diante dos dispositivos supra transcrito e do currículo anexo a mensagem de hora analisada verifica-se que o senhor Rodrigo de Melo Nascimento preenche todos os requisitos legalmente exigidos para que se efetive a sua nomeação de cargo de conselheiro tribunal do estado bem como procedimento instaurado para tanto adequa-se ao estabelecimento da legislação recente à vista do exposto não existe qualquer impedimento bem como qualquer ópice à aprovação da brilhante indicação apresentada nesta casa legislativa razão pela qual o meu parecer é favorável a mensagem 4027 sala de comissões 5 de dezembro 2017 pedindo mil desculpas nobres deputados pela pelo adiantar da hora passo a acolher os votos como voto deputado de Odaldo presidente me parece favorável a indicação deputado Rosberg reis senhor presidente eu não tenho dúvida que o doutor rodrigo melo do nascimento vai assumir essa cadeira se Deus quiser de conselheiro vai contribuir muito não só para o tribunal para essa casa o legislativo vai contribuir muito as prefeituras e quem vai ganhar com isso vai ser a população deputado eu quero dar o voto meu voto é favorável senhor presidente a pressa é inimiga da perfeição deputado Milton Rangel por favor é inimiga mesmo senhor presidente ele era o presidente era quem devia estar colhendo os votos mas o meu voto é favorável ao seu relatório obrigado queria que antes de encerrar a votação pedi desculpa como é que o dica não entrega a presidência de jeito nenhum pedi desculpa pedi desculpa ao deputado Julianelli mas vou apresentar a pergunta o que era dolo ou culpa como é que o conselheiro eu vou votar eu tenho que votar já tem tem que consignar o voto do André e eu queria que como foi apresentado como foi apresentado inicialmente o deputado André Lazzarone estava presente pediu para consignar o seu voto obrigado pela lembrança consignado o voto computados os votos apurados os votos a gente apresenta encerra a sessão dizendo que foi aprovado nessa comissão o nome do senhor Rodrigo Rodrigo Melo do Nascimento para apresentação para apreciação do plenário sobre a aprovação de vossa senhoria por unanimidade lembrado pelo ilustre e competente deputado Luiz Paulo foi aprovado por unanimidade a indicação do senhor governador do estado pelo senhor Rodrigo de Melo Nascimento pedindo mil desculpas nobres deputados pelo adiantado da hora fico com Deus que Deus abençoe a todos e que Deus possa proteger na verdade e aprovar o nome do senhor Rodrigo e que ele possa fazer um grande trabalho junto ao tribunal de contas do estado do senhor Obrigado.